De Alvorada pra cá, o seu adjúri já podia vir no jipe dele. E aqui, ele arrumou o jeito, apesar de não ter estrada, arrumou o jeito de ir pra Pium. Olha só. Num treirinho que tinha, ele sei que ele chegou lá. Lá, ele conheceu várias pessoas, entre elas o seu José Ribeiro Torres, que viria a ser um nome importante. É o primeiro morador? É o primeiro morador. O seu José Ribeiro Torres, ele tinha em Pium a Pensão Tocantins com um bar e a Pensão. E parece que ele não estava muito animado com o movimento em Pium. E aí o Ed Júlio foi e convidou ele pra ele vir pra cá, pra perto do acampamento. E ele topou que no dia 28 de dezembro de 1958, o seu José Ribeiro Torres, dona Regina Lopes Torres e os filhos mudaram pra cá e se estabeleceram onde hoje é o Bar Viola, onde foi o Sartes durante muitos anos. Ali foi o primeiro núcleo de moradia de paraíso. E casa de comércio. E casa de comércio. E montou o mesmo comércio, a Pensão Tocantins, aqui em Paraíso. E aí ele veio, porque ele já veio com a intenção de criar um povoado. Às vezes eu vou dar palestras sobre a história de paraíso, principalmente quando é o pessoal mais adulto, já teve caso de a pessoa perguntar assim, Kleber, por que o seu Luiz Coelho não é considerado o fundador de paraíso? Porque ele tinha uma propriedade ali no Parque das Águas, naquela região. Isso. Simplesmente porque o seu Luiz Coelho, quando surgiu o povoado, ele já estava aqui coincidentemente, mas ele não veio pra cá com a intenção de fundar um povoado. O seu José Ribeiro Torres, sim. E por que o Adjúlio Baltazar não é o fundador de paraíso? Porque fundador é aquele que vem pro lugar, se estabelece, traz a família e permanece aqui. O seu Adjúlio nunca trouxe a família, porque ela morava em Alvorada. E quando precisou fazer um outro acampamento, que é pra frente de Barrolândia, num lugar chamado Cercadinho. Seguiu em frente. Que foi o próximo acampamento. E ele seguiu em frente.